O Zé Cotó é uma filha preta muito bonita, é uma filha preta muito bonita, é uma filha preta muito bonita. É todo dia isso aqui, é? Essa confusão aqui com... Não, não, não. Não é todo dia não. São amigos, né? São amigos? Essa mão aqui é de amigo. É de amigo, é de amigo, é de amigo, é de amigo. Eu não quero que ele fique ofendendo o homem. Eu quero que ele acabe. Vem em baixo, é isso? Pode viver em baixo. Olha. Pode viver em baixo. Você achara que ele bota o lixo lá na frente ou é mentira? Eu não tenho nada a ver, ele foi pra lá, incentivado por outras pessoas, que não tem nada a ver com... Aí tá todo mundo dizendo que ele não bota o lixo na sua porta. Olha o dono na casa aqui, ó. Já que ele tá falando ali, ó. Olha, chama aquela criatura ali. Que ela lhe informe. Como faz eu? Chega aquele momento lá. Por quê? Ele aqui é uma pessoa que não mexe com ninguém, certo? Ele agora... Será que ele tem razão, é seu Zé? É, sabe por quê? Porque ele acorda de madrugada, vai lá pra porta dele lá, ó. Vai pra porta dele. E minha mãe, minha mãe não gosta de trocar o lixo aqui, minha mãe pega e joga fora. Certo, o senhor tá defendendo o cara, porque é seu parede. Ele é meu cumpade, ele é meu cumpade, ele é meu cumpade, entendeu? Então eu tô defendendo ele. Eu tô defendendo ele, pra mim é uma pessoa boa. Não tem o que dizer dele, não pode perguntar qualquer uma pessoa, a pessoa dele. Tem que fazer ele matar minha avó. Mas até ele pagou prejuízo da Casa de São Paulo? Não pagou. Não quis pagar. Isso aí é outro problema, não tem nada a ver com o Zé Contó, que não tem nada a ver sobre ele lá. Eles lá são quase parentes. Você já viu mulher lá dentro da casa dele? Tem mulher que trabalha lá na casa dele. Deixa a cara de mulher. Deixa a cara de mulher. É parque de show, você diz lá que é parque de show. É parque de show, a casa de Zé Contó. Zé Contó, é sua casa, é parque de show. É parque de show. Seu nome é Zé Contó. Seu nome é Zé Contó. Vou testar. Mas eu tô vendo de novo, não, 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 não. Entendeu? O senhor tinha que aprender a conversar, o cara é deficiente, tá ouvindo? Você tá errado. Você tá errado. Você tá errado. Não tenho nada contra você, você não tem que dizer que o cara é Doutor não, porque o cara é deficiente, não. Não, 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 não. Não tem nada a ver. Você, eu mesmo, você, na intimação, o Zé Contó. Não conhece esse apelido não, né, sas? Não conhece esse apelido não, né? Hoje não tem. Ninguém aqui, só eles dois. Os dois bonitão, garoto. Bom, quer claro, por mim, olha. Quer aqui pra ver se vocês não querem, pai? O advogado que eu fui pedir foi lá. Vai ter advogado? Agora ele tá apoiando aqui, não presta. Certa pra ele, pra mim não presta. O que tá apoiando ele? O senhor tem que apoiar todo mundo, né? Tem que apoiar quem é Zé. Pra ele, o senhor não é certo. Pra ele, o senhor é certo. Viu aí? Ele quem? Tem educação pra falar. Como o senhor não mesmo, ele teve doente, teve ruim. Eu mesmo assim fui lá pra fazer o nosso correlo. Ele disse que não viriam lá na porta dele. Tinha esse cidadão daí, eu não quero ele. Ele iria morrer. Ele iria morrer. Ia arranjar o carro e tudo pra levar ele. Tinha esse cidadão daí. Complicado. Ele tá ali, tentando entrar na casa. Olha o papá, olha o papá, olha o papá. Liana Catoze está chegando lá. Vem, Liana. Liana Catoze está chegando lá. Olha o papá, olha o papá. Liana Catoze está chegando lá. Olha o papá, olha o papá. Liana Catoze está. Vizinho com vizinha, irmão com irmão. Mulher com marido. Chamava com a linda e tenta resolver. Se demorar muito, poupa vai comer. Vai comer, vai comer. Vai! Olha o papá, olha o papá, Liana Catoze está chegando lá. Olha o papá, olha o papá, Liana Catoze está chegando lá. Olha o papá, olha o papá, Liana Catoze está chegando lá. Vai, Gruvinho, meu, do swing, amigão. Vai! Quem está certo, meu amigo? Quem está certo? Seu José ou os vizinhos? Vote aí no 77006, tá bom? B.A. espaço, seu José, B.A. espaço, vizinhos. Eu volto já, já. Olha, eu estive em Piauú, alô em Piauú. Estive aí, volto já. Olha aí.